O empresário italiano Paolo Roncalli promete invertir em Teresina cerca de 10 bilhões de reais na instalação de uma fábrica de placas para projetos de energia solar. O empresário é um entusiasta da matriz energética renovável e limpa. Energia renovável, quando você fala de energia renovável, tem várias situações que podem ser, vamos dizer assim, elencada, cogeração, concentração solar, tem várias matrizes. Hoje em dia, a energia fotovoltaica está sendo a mais utilizada, porque é a mais fácil, e aquela que é mais utilizada em geral pelos custos que estão sendo hoje em dia viáveis, porque a implementação desse sistema hoje em dia já consegue ter preços no mercado que são acessíveis a todo mundo. Então, a produção de energia por meio da energia fotovoltaica é extremamente interessante para os investidores, para o particular, como é para o Estado. Então, é uma realidade muito importante. E o empreendimento projetado para Teresina? O nosso empreendimento vem de base nessa filosofia, ou seja, a gente está acompanhando um projeto que é feito por parte do Estado e promovido por parte do Estado. Então, a gente vê que tem um interesse do Estado em deixar um legado, além de criar essas situações para os grandes empreendimentos, os grandes players. Eu acho que tem uma atenção do Estado em criar uma situação que possa permanecer nos anos. Então, o nosso é um projeto a médio e longo prazo, não é um investimento a breve. Então, o fato de colocar uma fábrica de panéis fotovoltaicos em Teresina é justamente dar seguimento ao que já está sendo feito. O projeto tem apoio da Câmara Setorial de Energias Renováveis. Quando eu começo a fazer qualquer discurso acerca da Câmara Setorial, eu já começo relembrando o nosso hino, o hino do Piauí, feito por Da Costa e Silva, que cito. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Então, Da Costa e Silva já dizia qual era o potencial do Piauí. Então, a Câmara Setorial surgiu justamente para deixar em evidência o qual é o potencial do Piauí, que hoje é o fotovoltaico. A gente quer transformar esse potencial não só em um potencial consumidor, mas em um produtor, justamente trazendo para cá a parte da fábrica de painéis fotovoltaicos, produtor e também produtor de tecnologia. Porque junto com o projeto da fábrica, a gente também está querendo implantar um centro de pesquisas em cima do sistema fotovoltaico. Então, hoje, a Câmara veio para dar um suporte em todos esses pontos. Tanto dar o suporte a quem vende, de que forma, trazendo cursos para cá, como para quem quer produzir, justamente fomentando a matéria-prima que é necessária para a produção de placas, como também na pesquisa. A gente está fazendo ela aí entre as universidades piauiense, que atuam na área da engenharia, em específico na engenharia elétrica, para que eles também produzam. Então, em vez de a gente ser apenas um consumidor, nós sermos exportadores de tecnologia e de estudos a respeito da parte fotovoltaica. Agora, esse é um empreendimento que pode viabilizar, do ponto de vista financeiro, a expansão da energia fotovoltaica no Estado? A expansão da parte fotovoltaica no Estado, ela, por si só, acho que vai acontecer. Porque é uma coisa que, em outras partes do mundo, em que a produção de energia não chega nem aos pés, em grande parte da Europa, o melhor lugar tem uma produtividade muito inferior ao pior lugar dentro do Brasil. Então, a produtividade, quando a gente fala em Nordeste, já é uma das mais altas do planeta. No Piauí, o engenheiro elétrico Paulo Castro elabora e executa projetos de energia solar. Segundo o engenheiro, o Estado já conta com técnicos especializados em projetos que captam a energia a partir da luz do sol. No Piauí, hoje, já tem toda a equipe, tem várias empresas aí, perfeitamente capacitadas e estão executando a contento. Como estão os projetos? Como está a demanda por projetos nesta área? A demanda melhorou. Do fim do ano passado para cá, tem melhorado realmente a solicitação de projetos de energia solar fotovoltaica. Um hotel no litoral do Piauí tem se destacado por fazer essa opção. Como foi desenvolvido esse projeto e os resultados até agora alcançados? Esse projeto foi um incentivo que o próprio proprietário, Francisco Corinto, Chico Corinto, teve, porque ele é muito dado à sustentabilidade. Passamos quase dois, três meses discutindo com ele toda a acomodação. E como faríamos? Tivemos que tirar o estacionamento existente, fazer um estacionamento novo, onde foram colocadas todas essas placas. A energia renovável, projetos sustentáveis, tem retorno para o bolso do empreendedor? Tem um retorno tranquilo, não tem por onde ele não ter retorno. O projeto dele sendo bem feito, sendo discutido com ele, o retorno é tranquilo. O arquiteto Júlio Medeiros considera a energia solar componente importante em projetos arquitetônicos, inovadores e sustentáveis ambientalmente. O mundo está mudando. A gente crê que, do ponto de vista de impacto, não só da paisagem, impacto na vida das pessoas, a gente está descobrindo que a gente está se alimentando mal, que a gente está vivendo mal, a gente não está aproveitando essa grande energia que a gente tem aqui, esse cenário, até a maneira de dormir, de comer, por exemplo, a siesta, uma coisa cultural nossa. Então, a arquitetura está entrando também nesse cenário. Eu acho que a arquitetura muda a vida das pessoas, ela educa a vida das pessoas. Então, a gente já está trabalhando tanto aqui no nosso escritório, já é uma coisa que a gente vem trabalhando a médio e longo prazo, de educar a clientela, ou seja, quem trabalha aqui no escritório, a maneira de como você se comportar e viver diante da diversidade. Então, a tendência da arquitetura está seguindo esse mesmo passo. Então, estamos usando... Isso aqui é uma casa de Alphaville, uma casa com padrão médio-alto, mas nem quer dizer que tem que ser uma casa cara, tem que ser uma casa caríssima, porque vai ter isso, ou seja, tem que ser com porcelanato caríssimo, um granito italiano, não precisa ser isso. A gente pode fazer com a pedra nossa regional, ou seja, então a gente procura fazer uma pegada sustentável nossa do Piauí. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito rica de materiais, de ecologia, ou seja, de arborização mesmo urbana, que é um tema nosso, que a gente pode fazer. Então, a gente está usando esse conceito, trazendo para a nova maneira de se morar, de se viver, a energia fotovoltaica, que é fundamental. Os resultados dessas primeiras aplicações? É, a gente tem um, eu tenho especificamente, eu sou, investi nisso, hoje eu estou tendo resultado, hoje eu ia pagar uma conta de R$ 1.800, e hoje eu estou pagando uma conta de R$ 500, entendeu? Então, eu vou, meu objetivo é zerar, entendeu? Ou seja, é um investimento, e também fiz, propiciou com arquitetura bioclimática, aqui as paredes são todas de isopor, EPS, a gente criou pré-moldada, é um prédio todo, a gente fez isso aqui, que é mais ou menos conceito, isso aqui é um prédio em estrutura metálica, estrutura leve, que dá um impacto na paisagem, ou seja, as paredes vão ser uma parte de tijolo, outra a gente vai fazer de gesso acartonado, montado, ou seja, o próprio peso da estrutura, a fundação já diminui, aí a gente vai usar teto jardim, vamos usar placa solar, vamos usar o gotejamento, o que a gente perde de água, nesse nosso ar-condicionado aí, vai se vir, vai ser tratado, e vai fazer uma horta, entendeu? Então já foi um processo de educação, obviamente, desse nosso cliente aqui, entendeu? Então ele quer fazer na varanda dele, eu vou aproveitar, vou enrigar uma horta, nossa, não vai ser uma horta lá do sul, isso, uma horta doméstica, com cheiro verde, com alho, um tomatezinho, uma rúculazinha, ou seja, vai ser uma coisa nossa. E o potencial para a geração de energia fotovoltaica, o Piauí tem de sobra, e pode atrair mais investimentos. Mas o potencial do Piauí, não preciso eu dizer, porque estamos vendo aqui, nas leilões do estado, o Piauí está sendo entre os primeiros lugares, ou seja, o Piauí é um estado muito interessante, porque tem uma alta produção de energia, a produção de energia vem para a incidência do sol. Então o sol no Piauí, com certeza, não falta. Então essa é a realidade do estado, é a realidade que permite que todos os projetos que nós podemos pensar, podem ser implementados aqui com muita facilidade e com uma alta rentabilidade.